Beleza? Hi-Hat. Vamos supor. Você pode deixar o Hi-Hat assim? Pode. Não tem problema nenhum se deixar o Hi-Hat assim. A trem é da hora de dar uma alterada, tá ligado? Eu deixei ele simplesmente dando um loop aqui. Pode ser melhor. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, geralmente eu deixo habilitado um 6-bit pra eu fazer um roll de Hi-Hat da hora. Eu gosto desse magnetismo aqui pra cortar. O que é que eu faço? Eu venho aqui, ele tá aqui normalzinho, tá ligado? Vou enxergar um pouquinho aqui. E dar um ctrl-b até finalizar aqui o loop. Então, oito compassos, né? O loop total aqui dá oito compassos. Aqui, no entanto, ele tá igual. Igualzinho. Eu vou dar umas mudanças aqui. O que é que eu faço? Eu venho aqui embaixo, por exemplo, numa nota mais grave, né? Venho aqui no restante da quarta-oitava. No magnetismo 1 barra 6, certificando que eu tô no tempo aqui. Beleza? Alinhado com essa nota aqui. Em cima. Eu simplesmente vou dar um ctrl-u. E vai fatiar no magnetismo que eu citei, que é 1 barra 6. Ou seja, pra cada uma batida, eu vou fatiar essa uma batida em seis espaços, seis trechos. Então, aqui tem a metade de seis trechos, que é três notinhas, né? No caso, ele vai fatiar em seis notas, entre aspas. Então, ó. Tá vendo que fica da hora? Inclusive, tem como eu ficar desenhando assim, ó. Tá vendo? E aqui eu dou uma... Ficou da hora isso aqui. Aí tem como ir pra mais agudo aqui. Enfim, vou fazer um roll de hi-hat pra ficar da hora. Não adianta também encher de roll de hi-hat. Então, você tem que dar uma segurada às vezes. Tá ligado? E aí, aqui tem como você, por exemplo, fazer... Selecionar aqui, eu estiquei, deixei o tamanho de uma batida, beleza? Esse aqui é o tamanho de uma batida. Vou apertar... Vou selecionar, apertando no ctrl, né? E apertar, ao invés de ctrl-u, eu vou apertar alt-u. Aí, assim, ele me permite fazer outras alterações. Eu vou deixar ele aqui no ponto, dar um alt-u. Agora, assim. Só que só a metade, senão fica demais. Tá bom. Coladinho, assim. Aí. E aí, qual que é a regra? Cria os primeiros quatro compassos aqui do hi-hat. Inclusive, esses rolls eu geralmente abaixo um pouquinho, porque eles acabam ficando muito altos. Esses aqui também. Vem aqui. E aí. Aqui dá pra fazer um... Assim, mais ou menos. Fica da hora. E aí eu venho aqui, ó. Delete isso aqui e dou ctrl-b. O que eu vou fazer aqui? Eu vou eliminar algumas coisas. Geralmente eu deleto mais do que coloco na segunda parte, porque se não fica muita, muita coisa, velho. Eu venho aqui, por exemplo... Tá vendo? Ficou da hora. Se a gente ouvir isso aqui repetidamente, não fique enjoativo, tá ligado? Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti